Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que assistem meus vídeos em diferentes horários Tô indo numa caçadinha aqui, parceiro Parazão tá aqui atrás cantando Tô na estrada galera, meu parceiro aqui, tá chebado Parazão tá aqui atrás do meu banco aqui, no fundo do carro Tá animado, bora ver o que vai dar aí, é nóis, aguenta aí galera Olha lá, pô, bora ver Tá, pô, bora ver Parazão tá aqui Tô, tá, bobozão Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.